O CLEAR Brasil e África Lusófona tem a missão de promover evidências para a tomada de decisão através da promoção de práticas de monitoramento e avaliação de políticas públicas. Atua no Brasil e em Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e São Tomé e Príncipe. É um centro regional, sediado na Escola de Economia de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas, e é membro associado da Iniciativa Global de Avaliação, o GEI. O nosso trabalho é estruturado em quatro eixos, capacitação, assistência técnica, geração de evidências e disseminação dos conhecimentos. Nesse sentido, nós buscamos contribuir para o desenvolvimento de capacidade em avaliação, fortalecendo, assim, o processo de formulação de políticas públicas e programas, beneficiando, assim, toda a sociedade. Uma parte importante do nosso trabalho é o apoio que damos a governos para que eles possam construir seus próprios sistemas de monitoramento e avaliação. Tudo isso é muito positivo, porque tem um grande potencial para fazer avançar aquelas decisões que estão mais comprometidas com o uso de evidências e que trabalham buscando eficiência baseadas em resultados. No período de julho de 2020 a junho de 2021, em meio à pandemia de Covid-19, as iniciativas do FGV ESP Clear foram intensas. Buscamos nos adaptar rapidamente para seguir ajudando todos os nossos parceiros e manter viva e firme a agenda de construção de capacidades para criar e fortalecer sistemas de monitoramento e avaliação de políticas públicas no Brasil e na África Lusófona. Na África Lusófona, avançamos com oferta de cursos e com a execução de diagnóstico e mapeamento de necessidades para institucionalização de sistemas de monitoramento e avaliação. No Brasil, mantivemos nossa boa parceria com o governo federal e buscamos ficar mais perto de governos subnacionais, principalmente no Nordeste, uma das regiões mais pobres do país. Uma grande conquista foi a criação do programa Clear Nordeste, em parceria com governos, academia e sociedade civil. E também quero falar da semana de avaliação Glocal 2021. Todos os nossos números superaram em muitos de edições passadas. As atividades dos nossos parceiros no Brasil e na África Lusófona alcançaram mais de 15 mil pessoas. Com atenção especial a atividades na África Lusófona na Glocal, os participantes dos países africanos de língua portuguesa cresceram mais de 500%. Os registros de brasileiros subiram 75%. Para promover o Prêmio Evidência, uma iniciativa para reconhecer políticas públicas com elementos de monitoramento e avaliação, o FGV ESP Clear e seus parceiros organizaram três eventos online, com nomes importantes do debate público brasileiro. Mais de 2.400 pessoas foram alcançadas. Na área de assistência técnica, houve avanço no relacionamento institucional com todos os países da África Lusófona e vários estados brasileiros. Em Minas Gerais, o centro apoiou a publicação de um guia para gestores públicos do governo estadual. Com um apoio constante do FGV ESP Clear, o Governo Nacional de Cabo Verde busca institucionalizar seu sistema de monitoramento e avaliação. Foram produzidos planos de desenvolvimento de capacidades em avaliação para Moçambique e São Tomé e Príncipe. Oito cursos e oficinas foram oferecidos nos cinco países luso-africanos, alcançando mais de 200 pessoas. No Brasil, foram seis capacitações, que reuniram cerca de 140 participantes. Transformar os nossos cursos, que sempre tinham sido presenciais, em cursos online. Isso foi desafiador, principalmente porque a gente precisava conseguir incorporar a participação dos alunos e tentar fazer com que a coisa não ficasse maçante e cansativa. Eu acho que a gente aprendeu muito sobre isso no começo dos últimos meses do ano passado. E isso foi muito bom, porque quando a gente foi lecionar cursos na África Lusófona no final do semestre passado, a gente já tinha um know-how grande, a gente já tinha adquirido as habilidades necessárias para conseguir fazer um curso que fosse interativo, que utilizasse da melhor forma possível as ferramentas e que garantisse a participação de todos. Eu acho que apesar dos percalços, qualidade da internet, dificuldade de usar as ferramentas, a gente foi muito bem sucedido nisso. A mensagem dos parceiros é positiva. Efetivamente, o CLIR tem feito um trabalho muito importante nos últimos anos com o São Antônio e tem contribuído muito para desenvolver, digamos, o bichinho da avaliação, da monitoria e avaliação em Santo Meio Príncipe. Tem contribuído muito para estimular, para chamar ou atrair a atenção da função da administração pública, da sociedade civil e mesmo até da academia para a importância, para o desenvolvimento e para a promoção da monitoria e avaliação em Santo Meio Príncipe. O período julho 2020, junho 2021, também foi marcado por uma maior exposição na mídia, tornando o FGV ESP Clear mais conhecido perante um público mais amplo. Nossos diretores, pesquisadores e colaboradores deram entrevistas e produziram conteúdos para publicações diversas, com alcance nacional e regional. No universo digital, o centro conquistou um espaço maior em todas as redes sociais em que está presente, crescendo tanto em números de seguidores, quanto em termos de engajamento. As ações apresentadas neste filme são apenas um resumo de 12 meses de trabalho bastante intensos. Elas não estariam retratadas aqui se não fosse pelo engajamento dos parceiros e pela dedicação da equipe do FGV ESP Clear. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto